Olá, bem-vindo aos cursos online da CELPER. Meu nome é Eymar Lopes, instrutor do curso de introdução ao Geoprocessamento com Terravio 5. Bom, essa é uma continuação da aula anterior, 1B, aonde nós vamos abordar aqui detalhes sobre os diferentes dados de geoprocessamento e as suas representações. Muito bem, então inicialmente o que que vem a ser um mapa? O mapa nada mais é do que uma simplificação da realidade, quer dizer, é praticamente impossível você trazer do terreno lá fora todas as informações com todos os detalhes para dentro de um mapa, seja ele digital ou analógico. Então essa representação normalmente tem uma escala e tem uma seleção das entidades que você quer trazer que depende exatamente dessa escala. Então na modelagem de dados em geoprocessamento você acaba tendo que impor ali uma barreira, um limite entre as coisas que tem na realidade e o que você vai realmente colocar na sua base de dados dentro do seu sistema de informações geográficas. Então um mapa como esse daqui onde você tem classes de vegetação, em algum momento o usuário foi lá e colocou uma linha aqui delimitando uma classe de solo aqui com a letra F e uma classe de solo ali com a letra V. Então essa linha aqui foi traçada num determinado momento, mas para alguns tipos de dados, dados, principalmente dados ambientais, a gente sabe que essa fronteira às vezes ela não é tão rígida. Então exige que você transforme essa fronteira numa função aqui que faça um mapeamento de uma para a outra, criando uma superfície de transição entre uma classe e outra do seu mapa. Por exemplo, tipos de vegetação do cerrado para a mata amazônica. Essa fronteira não é tão rígida, existe uma mata de transição ali. E graças a Deus no geoprocessamento nos permite a gente trabalhar essas fronteiras de forma contínua, como aqui nesse exemplo dessa figurinha. Bom, os mapas do mundo real, eles podem ser obtidos de diferentes fontes e de diferentes naturezas. Então eles são organizados dentro de um SIG na forma de camadas, ou de planos, ou de nível, de layers. Cada software tem um nome para denominar a camada de dados do teu SIG. E eles podem ser categorizados nesses cinco tipos. Temáticos, cadastrais, redes, modelos de terreno, ou imagem de censuramento remoto. Esses tipos de dados, os temáticos, são informações qualitativas do espaço, como por exemplo, um mapa de vegetação, de solo, geológico, uso do solo. Informações quantitativas do espaço são os numéricos, como um mapa de altimetria, de temperatura, um mapa de precipitação. Imagens, são informações numéricas, quantitativas também, da energia refletida do solo, do alvo. Então você tem exemplos de fotografias aéreas, imagens de satélites ou radares, como imagens de sensores remotos. Os dados cadastrais são objetos do mundo real discretos, homogêneos, que permite descrever o objeto e representar-se ao objeto na forma de ponto, linha e polígono, e ter uma tabela de atributos associados, como por exemplo, um mapa de lotes e toda a descrição dele ali no cadastro da prefeitura. Dados de rede são informações discretas também na forma de linhas e nós conectados, na forma de uma rede que define, por exemplo, uma rede elétrica para transmissão de energia. Os dados cadastrais são objetos discretos do mundo real. Existe uma referência geográfica dada por uma geometria que pode estar na forma de ponto, linha ou polígono. Exemplo aqui de um mapa de países e a tabelinha de atributo descritivo. Já os temáticos, a informação é qualitativa de um atributo estudo. Normalmente a grandeza pode ser do tipo nominal, uma lista de valores, como por exemplo, o mapa de vegetação, de solos, ou ordinal, que é uma escala dentro de uma escala de medida. Então, por exemplo, as cores representando aqui diferentes intervalos de declividade no terreno. Os modelos numéricos, a informação quantitativa da grandeza em estudo, dado por valores em intervalo, que tem uma referência arbitrária, por exemplo, a altitude em relação ao nível do mar, batimetria, temperatura, ou a razão que é uma referência natural, como por exemplo, o peso. E essa representação pode ser dada na forma de grades numéricas retangulares, como essa daqui, que o espaçamento dos pontos são fixos, o que muda é o valor de z. Então, é x, y, ou latitude e longitude aqui no eixo x, y, e no eixo z o valor da grandeza. E pode ser também na forma de grades triangulares. Cada vértice desse triângulo tem um valor da grandeza em estudo. Então, a face desses triângulos aqui no espaço representa essa superfície. E a vantagem é que ela se adapta melhor à topografia do terreno. Então, as regiões mais planas, esses triângulos aqui são maiores. Regiões mais acidentadas, os triângulos são menores. Então, a gente vai ver aqui algumas vantagens de uma para a outra. E no mapa de redes, as linhas e arcos são conectados, que servem para você calcular, por exemplo, a menor caminho para ir de um ponto a outro da cidade. No modelo de redes, são informações numéricas obtidas por sensores remotos. Então, uma câmera fotográfica, um sensor colocado a bordo do satélite, fotografia a bordo de uma aeronave, um sensor fotográfico instalado ali no avião, um drone. E o elemento de resolução da imagem é o conhecido como pixel, que é o menor elemento ali da imagem. Então, se você for ampliando, ampliando até chegar a ver o quadradinho ali na tela do teu computador, aquilo ali é representado, é o pixel da imagem, que tem um valor associado àquele nível de cinza, se você estiver vendo a imagem no monocromático, ou uma composição de cores ali com intensidades diferentes no azul, verde e vermelho. E as imagens de sensoriamento remoto têm características importantes, como, por exemplo, a resolução espacial, que é a projeção do detector ali do satélite ou do avião, instalado no sensor do avião, projetado no terreno, que pode estar em metros, em quilômetros, em centímetros, depende do sensor. A resolução espectral é a quantidade de imagens que você pode obter simultaneamente da mesma área do terreno, mas só que em diferentes regiões do espectro. Então, nós temos sensores aí multiespectrais, como o Landsat ou Sibris, que adquirem várias bandas de uma mesma área no terreno, ou pode ter até sensores hiperespectrais, em que você tem isso daqui numa centena de bandas. São, normalmente, sensores aerotransportados que carregam esses sensores hiperespectrais. E temos a resolução temporal, que é dada somente para os sensores orbitais, quer dizer, estão a bordo de satélites. Porque depois de um certo número de dias, a Terra vai girando, e o satélite fica girando em volta da Terra, e aí ele vai passar naquela mesma área no terreno, depois de um certo número de dias. Então, isso é dado pela resolução temporal, capacidade do sensor voltar a imaginar aquela mesma área. E a resolução radiométrica define qual a quantidade de valores possíveis para cada banda do satélite. Então, se eu tenho uma imagem de 8 bits, isso é 2 elevado a 8, dá 256. Então, para cada banda dessa, eu posso ter 256 valores possíveis de níveis de cinza quando eu coloco essa imagem no canal monocromático do teu computador. temos também os dados não espaciais, que não possuem nenhuma localização geográfica, mas pode ser muito útil se você usar esse dado não espacial e se conectar a uma outra tabela, uma outra parte descritiva, que está associada a uma geometria, como o caso aqui desses polígonos. e isso permite, então, estender os recursos de consulta com os atributos que estão na tabela do objeto com a tabela não espacial aqui. É importante que essa coluna aqui, ela seja do mesmo tipo. Se aqui é um número inteiro, aqui também tem que ser um número inteiro. O nome aqui em cima pode até ser diferente. O importante é que o tipo do dado aqui seja o mesmo. Bom, resumindo, nosso banco de dados geográficos, que é o que nós vamos estar construindo aí nas nossas aplicações, você vai ter lá um conjunto de mapas ou conjunto de planos de informações. E esses planos de informações ou eles são geocampos ou são geoobjetos. Um geoobjeto, desculpa, um geocampo, são as superfícies contínuas onde você tem qualquer região do espaço que você clicar e tiver uma informação ali de uma classe de vegetação, de solo, é o mapa temático. Se você tem uma informação do nível de cinza no canal monocromático ou uma composição RGB de uma composição de três bandas aqui do Landsat, é uma imagem de censuramento remoto. Ou qualquer ponto dessa superfície numérica que você clicar, você tem lá o valor da altitude em relação ao nível do mar, se for uma grade numérica de altitude. E há informações da forma de geoobjetos, podem ser mapas cadastrais, mapa de redes, e esses mapas de objetos, eles podem ter então aquela tabela não espacial que nós acabamos de comentar no slide anterior. Bom, no universo de representação, esses mapas ou são vetoriais ou matriciais. Se for vetorial, a localização é dada por um sistema de coordenadas, latitude, longitude, e você tem lá as primitivas, que é um ponto, uma linha, um polígono. É um conjunto de pontos aqui com coordenadas x, y, pontos alinhados, conectados, tendo um ponto, um nó inicial e final para definir um segmento de linha, ou um polígono que se fecha com um ponto inicial e final aqui, delimitando uma área. E a gente ainda pode ter elementos complexos pelo agrupamento dessas geometrias básicas aqui. Nós vamos ver mais à frente aí que eu posso ter objetos representados por multipolígonos, por multigeometrias, uma coleção de geometrias. Enfim, no geoprocessamento, a gente vai ter aí para representação vetorial a possibilidade de criar objetos complexos. Bom, a estrutura topológica pode ser basicamente dois tipos. Ela é nó, arco nó, que é usado nos mapas de rede. Os nós representam a interseção das linhas, que são os nós iniciais e finais ali. E é importante que essas linhas todas estejam conectadas, não tenha falhas ali para que você consiga fazer exatamente a consulta na sua base de dados. para ir de um ponto a outro da cidade. Se tiver um espaço em branco ali, o sistema não vai passar por ali. Não tem como ele pular a ponte ali se não existir a ponte. E a topologia do tipo arco nó polígono é a mais complexa para representar mapas cadastrais, mapas temáticos vetoriais. Então, como exemplo aqui, uma topologia para formar esses polígonos aqui, A, B, D, E e C. Então, vamos pegar, por exemplo, o polígono A aqui. Uma maneira de representar ele numa topologia arco nó polígono seria eu ter a topologia de nós, a topologia de linhas e a topologia de polígono. A vantagem é que essa linha L7 aqui é traçada uma única vez, porque ela é fronteira do polígono A e fronteira do polígono B. Então, você tem aqui dizendo, olha, polígono A é formado pela linha L1 e L7. Mas quem é a linha L1? A linha L1 começa no nó 1 e termina no nó 2. Quem é a linha L2? Ela começa no nó 1 e termina também no nó 2. E a topologia de nós. Quais são os nós que estão conectando aqui as diversas linhas? Então, o nó 1, eu tenho a linha L1, L7 e L6. O nó 2, a linha L1, L2 e a L7. Então, essa topologia, alguns SIGs tratam os dados vetoriais dessa maneira. Então, se eu mexer essa fronteira aqui, automaticamente eu estou aumentando a área de um e diminuindo a do outro. Nós vamos ver ainda que alguns SIGs tratam essa topologia com o que a gente chama de topologia de ilhas. Isso é, os polígonos começam e terminam sempre no mesmo nó. Então, se eu traçar o polígono A aqui e der a volta até fechar ele, eu passei uma vez por essa linha aqui, L7. Se eu vier traçar o polígono B, eu vou passar novamente nessa mesma região. Então, essa linha L7 aqui numa topologia de ilhas, ela estaria duplicada. E a gente vai ver que alguns SIGs também tratam os mapas dessa maneira. A representação matricial é representada, então, por PIX. O elemento de resolução ali define ali um valor, um atributo, uma cor associada. E é dado por um conjunto de linhas e colunas ali e o valor associado. E a dimensão dela define, a dimensão de cada célula define exatamente a resolução. Então, eu posso ter o mesmo mapa temático aqui com classes aqui de solo, só que numa resolução mais grosseira e numa outra com o PIX menor. A desvantagem é que esse outro aqui, esse mapa aqui da esquerda, vai precisar de menos espaço em disco do que esse outro aqui, que eu tenho uma quantidade de pixels muito maior. Comparação entre as representações matricial e vetorial. A vetorial permite guardar o relacionamento topológico, atribuir informações alfanuméricas aos elementos gráficos, melhor exatidão, eficiência de armazenamento. Então, por uma mesma escala de trabalho, a vetorial é muito mais eficiente. Já o matricial é mais usado para fenômenos que variam continuamente no espaço. como, por exemplo, a altimetria, a temperatura, a precipitação. Porém, é mais adequado para simulação e modelagem. É mais simples, é mais rápido eu trabalhar a sobreposição de dois mapas matriciais para gerar um novo mapa matricial. E a desvantagem aqui é maior gasto de armazenamento. A gente sabe que o dado de imagem consome muito espaço em disco. Então, a representação matricial de modelos numéricos, elas podem ser de uma grade retangular, como a gente acabou de mencionar no slide anterior ali. E cada valor aqui é estimado para a grandeza que você está tratando. É um espaçamento fixo dos pontos naquela área. Então, aqui é o exemplo de uma grade retangular criada a partir de isolinhas. A grade retangular, triangular, é dada pela conexão dos vértices aqui desses triângulos. A vantagem aqui é que quanto menor o espaçamento das curvas de nível, os triângulos são menores. Quanto maior o espaçamento das curvas, maior são os triângulos. E aí você pode dizer que ela se adapta melhor a esses relevos mais complexos aqui no caso de uma topografia. A vantagem e desvantagem entre o triangular e o retangular. O triangular é melhor para a representação de relevos complexos e permite uma característica importante incorporar linhas de quebra, que pode ser crista de morro ou fundo de vale. As limitações é a complexidade de manuseio e não é tão adequada para visualização 3D. O contrário, na retangular, facilidade de manuseio e conversão e adequada visualização e processamento de dados como geofísica. E limitações para relevos complexos não é tão adequado e também para cálculo de declividade não é tão adequado. Seria adequado trabalhar sobre a triangular no caso de cálculos de declividade. Mas nós vamos ver ainda que é possível criar essa grade retangular a partir de uma grade triangular. E aí, então, os picos aqui, mesmo tendo espaçamento fixo, eles captam as variações aqui nas faces desses triângulos quando uma grade é obtida da outra. Resumindo, as representações, então, de mapas temáticos. Vetorial é arco, nó, polígono. Ou uma matriz de números inteiros representando a cor ali para cada classe de um mapa de solo, por exemplo. Os mapas cadastrais é somente vetor, arco, nó, polígono. Mapa de rede também só vetorial, arcos e nós conectados. Já os modelos numéricos podem ser tanto vetoriais, que são as grades triangulares ou isolinhas, e grades de números reais, se for matricial. E as imagens, a representação é somente uma matriz de bytes ou uma matriz de inteiro. Então, você diz lá uma imagem de 8 bits, 10 bits, para cada tipo de sensor que você tem aí no mercado. Muito bem, senhores. Essa era a segunda parte da aula 1, onde a gente deu uma pincelada nos principais conceitos de geoprocessamento. Nas próximas aulas, a gente já começa a entrar também em exercícios para começar a pôr em prática esses conceitos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.